Olá, pessoal. Primeiramente, eu queria dar boas-vindas a todos. O meu nome é Sibeli Bustamante, eu sou uma das diretoras do Nesp, junto com o Leandro Miller. O Nesp faz eventos, cursos e publicações na área de conteúdo como um todo, principalmente na área editorial. E os nossos convidados de hoje são os tradutores Bruna Fiuza e Roberta Klap, que vão dar algumas dicas sobre tradução e estão lançando o nosso primeiro curso online de tradução editorial. Bruna e Roberta, obrigada por vocês aceitarem o convite. Eu vou passar a palavra para vocês. Beleza, Sibeli, obrigada. Agradeço a todo mundo que está aqui. Bom, a gente queria começar nos apresentando para vocês. Meu nome é Bruno. Eu entrei para o FRJ no curso de comunicação, pensando em fazer jornalismo e descobri o curso de produção editorial já dentro da própria FRJ. E acabou sendo muito mais interessante. Foi uma contingência, não era meu plano. Virei editor quando eu entrei para a faculdade e foi muito bom ter descoberto esse curso lá dentro. O curso de produção editorial não é um curso muito famoso dentro da comunicação social, não costuma ser muito cheio. Mas nos últimos anos, ou pelo menos desde que eu virei para a faculdade, nos últimos 18 anos, eu comecei a ver cada vez mais gente saindo dos cursos de produção editorial, entrando nas editoras, foi se tornando uma coisa mais popular. Então foi muito natural, ali depois de entrar no curso de produção editorial, começar a procurar um estágio. Eu comecei a estagiar no final do meu quarto período na faculdade. Eu estagiei na minha história muito pequena, que era a expressão e cultura, fazer os livros de bolso. De lá eu passei para a Objetiva. Eu fiquei um ano e meio como estagiário, mais três anos e meio como protográfico. Nessa época eu não trabalhava ainda com texto, pelo menos não dentro de editora. Mas já foi um momento onde eu comecei a fazer os primeiros freelancers. Praticamente todo tipo de trabalho freelancer editorial, se possa imaginar. Adaptação de índice, inserção de emenda em arquivo, revisão, preparação de texto, até chegar na tradução. Faço eventualmente edição de livro nacional, edição de livro escrito em português, que não envolve necessariamente tradução. Foi na minha passagem da Objetiva para a Intrínseca que eu comecei a trabalhar com texto dentro da editora. Aí eu fui trabalhar de fato dentro do setor editorial, como assistente editorial, cuidava muito do cronograma. Tinha muito relacionamento com os tradutores, passar trabalho, receber trabalho, eventualmente fazer preparação, releitura dos textos traduzidos lá dentro ou eventualmente dos livros diagramados. Quando eu saí da Intrínseca, no final de 2010, foi quando eu tive a minha primeira experiência como freelancer completo e foi aí que eu fiz as minhas primeiras traduções. Por uma coincidência muito grande, minha primeira tradução foi para uma editora em que eu simplesmente mandei um currículo e me chamaram para fazer um trabalho sem eu ter tido nenhum contato, nenhum conhecimento prévio. Era uma época que eu estava estudando gastronomia, então eu tinha um conhecimento, além do conhecimento editorial, eu tinha um conhecimento específico nessa área. E eu escrevi para a Senac São Paulo, foi um livro de receitas. Meus primeiros trabalhos de tradução tiraram muito em torno desse tema. Eu acabei não trabalhando de novo para a Senac, mas eu fiz algumas coisas para a Zahar. Depois de um período de quase dois anos como freelancer, que eu não era exclusivamente tradutor, né? Mas que eu já fiz as minhas minhas traduções. Depois desse período, eu fui trabalhar na Leia, que tinha acabado de chegar no Brasil, de estar no Brasil há uns três anos e estava montando um escritório no Rio de Janeiro. Da Leia eu voltei a ter um período de experiência como freelancer e, por último, minha última experiência profissional dentro de editora foi na Editora Roco, começando no final de 2014 e indo até o final de 2018. Foi quando eu saí de lá para fazer a nossa mudança aqui, que não sei se vocês já viram, acompanharam nas biografias, mas nós moramos em Portugal. E foi nesse momento de mudança para cá e foi também um momento em que a gente começou a investir integralmente na carreira de freelancer. Eu tive uma trajetória bem diferente da do Bruno, porque eu sou formada em Direito. Na verdade, eu comecei dando aula de inglês em 2006, dando aula em curso e parei durante a faculdade. Eu comecei a faculdade na mesma época, faculdade de Direito, eu tinha feito comunicação antes e larguei. E aí acabei parando de dar aula exatamente para estágio e tal. Eu fiz prova da OAB, advoguei um tempo e aí fiquei um pouco, fiquei um tempo sem dar aula. E aí quando eu saí do escritório que eu trabalhava e fui fazer o mestrado, eu voltei a dar aula particular. Isso foi em 2013. E aí eu não parei mais de dar aula. Enfim, a partir daí eu comecei uma transição de carreira totalmente. Eu cheguei a fazer umas vídeo-aulas de Direito Constitucional, Direito Penal, umas coisas assim. Mas eu sempre, desde que eu comecei a dar aula de inglês, eu sabia que eu gostava muito de dar aula. Foi quando eu descobri isso, na verdade, que eu era, que eu gostava, que eu era boa dando aula, as pessoas gostavam das minhas aulas. Enfim, bem, e aí acho que foi 2015, talvez, 2014, não me lembro. Mas o fato é, eu comecei a trabalhar com texto, fazendo cotejo de e-book. E aí uma coisa foi levando a outra. A minha trajetória como professora de inglês, eu acho que foi um caminho, assim, natural chegar à tradução. A gente começou a investir só em fazer tradução. No ano passado, quando a gente se mudou para cá, a gente ainda estava fazendo preparação, revisão. Eu trabalhei fazendo revisão de audiolivro também, durante um tempo. E aí, ano passado, a gente começou a fazer uma tradução juntos. E, na verdade, saber que tinha essa sintonia em trabalhar junto, surge, na verdade, com um trabalho que a gente fez no final de 2018, que foi uma preparação. E esse livro tinha um vocabulário muito específico. Mas foi a partir daí que a gente entendeu que a gente trabalhava muito bem, que a gente tinha um texto muito parecido e tal. E que funcionava muito bem traduzir junto, né? E aí, isso funcionou muito bem. A gente traduziu do ano passado para cá, juntos, dez livros. Dez livros, né? Em um ano. Exatamente em um ano. E aí, muitas coisas foram surgindo a partir dessa experiência, porque a gente foi tendo a oportunidade de um ver o trabalho do outro e identificar dependendo das coisas e como otimizar esse trabalho, né? Nesse trabalho de preparação que a gente fez, a gente fez um... Foi a primeira vez que a gente fez um trabalho, assim, mais difícil, porque foi um trabalho difícil, a gente montou um glossário. E aí, a gente viu que isso era super importante manter um padrão, né? No resultado final da tradução. A cada livro, a gente foi aprimorando, na verdade, a forma da gente trabalhar, né? E aí, isso vai desde o momento que é todo o cronograma do curso, é todo o projeto do curso, né? Que é um curso que vai desde o recebimento da proposta, desde o momento que a gente recebe uma proposta, o que a gente faz, como a gente lida com aquilo, até, beleza, aceitamos a proposta e agora chegou o arquivo, o que a gente vai fazer? Então, apesar de, assim, não sei, pode parecer assim, ah, mas eu já sou tradutor e, pô, eu já meio que tô acostumado com isso, só que, assim, a ideia é a gente otimizar, assim, ao máximo o trabalho. Então, como organizar um cronograma, como entender a sua produtividade, como melhorar a sua produtividade, enfim, milhares de coisas que a gente foi vendo e foi aprendendo ao longo desses trabalhos. E aí, a gente chegou no curso. É, bom, então, essa live são cinco coisas que todo tradutor precisa saber. E, bom, a primeira delas é que traduzir não é só saber uma outra língua. A gente falou, a Roberta falou da experiência dela com o curso de inglês, enfim, todo mundo que pretende traduzir, a gente vai focar, óbvio, na língua inglesa, mas a gente, às vezes, vai dar exemplos, vai até trabalhar coisas que não são necessariamente relacionadas à língua inglesa, mas, enfim, todo mundo que aprendeu uma língua estrangeira que tá familiarizado do idioma pra traduzir, sabe como é que foi todo esse processo de aprendizado, tá? Mas traduzir não é só o entender o que tá sendo falado numa língua estrangeira. Traduzir é conseguir comunicar isso de alguma forma, tá? Na língua, na nossa língua nativa, no português. E o objetivo do curso, né? O nosso objetivo enquanto tradutor é conseguir comunicar isso da melhor forma possível. Então, pode ter pessoas que vão conseguir ler uma frase em outro idioma, né? no idioma estrangeiro e vão conseguir explicar muito bem o que aquilo significa. Vão ter pessoas que vão conseguir transformar aquilo em uma frase, de alguma forma que funcione, tá? Mas o nosso objetivo é fazer isso no nosso trabalho e ensinar aos alunos a como fazer isso da melhor forma possível, tá? E isso não é uma coisa que vai estar sempre relacionada só ao idioma estrangeiro. O foco não é só no idioma estrangeiro, em trabalhar, em trabalhar, trabalhar o idioma estrangeiro. É também a gente pensar no português. Apesar da gente estar se dedicando exclusivamente às traduções aqui, como a gente falou, a gente tem feito outros trabalhos, eventualmente, não editoriais de tradução, tá? Um dos trabalhos que a gente faz é de traduzir comandos para assistente de aplicativo, de celular. Então, são trabalhos em que a gente precisa não necessariamente traduzir uma frase, mas pensar em como é a melhor forma de dizer um determinado comando em português. É mais importante do que seguir os exemplos que a gente tem no inglês, a gente tem que seguir um enunciado. Então, um enunciado pede para a gente dizer qual é a melhor forma de, sei lá, programar um alarme, pedir para fazer uma busca, pedir para salvar algum site, tudo isso. Então, esse exercício é um exercício muito mais a gente pensar no português, independente de qual é a forma em que as pessoas falariam isso no inglês, é muito mais a gente pensar como a gente vai falar isso em português, como é que o usuário do celular vai se comunicar com o celular na hora de fazer uma busca. Esse trabalho acaba se tornando um exercício para a gente pensar essa interação da língua. Então, isso é uma coisa muito importante da gente determinar porque o trabalho de tradução é essa dinâmica, essa interação entre dois idiomas, entre duas línguas e não só o conhecimento em um nem o conhecimento em outro. É o tempo todo uma conversa de dois idiomas. Uma coisa rapidinha. Sobre isso, de não ser só você saber um outro idioma. Quando a gente vai aprender uma outra língua, a parte mais difícil é a gente falar. E é exatamente porque no começo todo mundo acaba tentando fazer uma tradução. Você acaba tentando traduzir. Mas como é que eu falo essa frase? Eu ouvia muito isso dos alunos. Como é que eu digo isso? E aí eu dava uma construção completamente diferente às vezes e o aluno ficava Tá, mas isso quer dizer aquilo outro? E eu falava Tá, mas não tem a ver com você traduzir literalmente palavra por palavra. Tem a ver com você conseguir entender aquilo e saber como uma pessoa que fala aquele idioma se expressaria. Então, quando a gente está falando, quando a gente está conversando com alguém, é mais fácil você ouvir e conseguir fazer uma tradução meio que simultânea do que a pessoa está falando mentalmente. e na hora de falar a gente acaba travando. Isso mostra e deixa muito claro como não é só a gente saber e como a gente saber o significado de uma palavra às vezes saber o que significa uma expressão e como a gente vai aplicar em determinado contexto na voz daquele autor. Então, uma preocupação que a gente teve até na construção do curso é claro que a gente vai falar de teoria a gente vai falar de algumas questões específicas e tal, mas não dá para a gente ensinar uma outra língua, entendeu? A proposta não é a gente ensinar essa outra língua, até porque o curso, ainda que a gente parta do inglês, porque é a língua da qual a gente traduz, é um curso que tem tantas outras coisas, tem tantas coisas que não têm a ver exatamente com essa conversão da língua, vamos dizer assim, que acaba sendo possível para pessoas que traduzem de outros idiomas, né? É isso, muitas vezes a gente se depara com traduções que não são muito boas e a sensação é exatamente essa, né? Que você lê a frase e aquilo não está natural, você lê e aí você fala, mas... Ou você consegue ver exatamente, ou você consegue deduzir, né? O que era o original daquele texto, ou você não entende nada, porque aquilo não faz nenhum sentido, né? A gente nunca falaria aquilo daquela forma, né? Enfim. Tem um outro exemplo que eu queria dar que é para reforçar bem essa ideia do domínio da língua e da conversão com uma outra língua, que é bom, às vezes, para a gente ter ideia disso, é pensar no sentido oposto, é pensar no que seria o desafio de um tradutor, que tem que fazer uma tradução do português para outra língua, tá? Saiu agora uma tradução do Manchá de Assis, ou então, se a gente pensar em exemplos extremos mesmo, sei lá, traduzir os lucíbras do português para o inglês, tá? A gente tem que imaginar mesmo nós, alfabetizados, nativos no português, a gente vai se deparar com esses textos, vai entender todas as palavras ou porque é uma questão de época, uma questão de estilo, de construção, enfim, coisas que caem em desuso. Então, a gente teria uma dificuldade de entender isso, tá? O tradutor que está fazendo a versão desse texto para o inglês, ele precisa passar dessa barreira com mais competência ainda do que a gente, o leitor, o leitor, eventualmente, a gente está lendo Machado, pôr uma palavra, não entendeu uma, deu pelo contexto e tal, o tradutor que vai fazer isso numa poesia, então, isso é um desafio maior ainda, mas ele tem que dominar tudo isso. Depois ele tem que pensar numa forma que não só traduz aquela ideia e um tradutor do Machado poderia escrever em inglês uma frase perfeitamente contemporânea, no inglês contemporâneo, que daria uma noção do que está sendo dito, mas ele vai buscar, óbvio, referências no inglês do século XIX para transformar aquela frase na melhor tradução possível. A gente, imaginando isso partindo do português e indo para uma outra língua, acho que a gente consegue ter melhor a ideia do desafio que é. E é isso que a gente tenta fazer, só que no sentido inverso. A gente vai olhar para outro idioma, vai olhar para o inglês, vai captar isso com toda clareza, ter a segurança do qual é o sentido, mas isso é só o primeiro passo. O segundo passo é a construção de uma frase que seja, de alguma forma, compreensível, e o terceiro é que essa frase esteja comunicando o estilo do autor, esteja comunicando alguma piada, alguma, eventualmente, alguma marca ou um personagem de uma forma de falar, de algo, são todos esses outros elementos. Então, esse é o desafio que a gente vai tentar facilitar para os alunos. Bom, então, não é só fazer um curso de inglês e aprender, me formei no curso de inglês e virei para o outro. Não tem a ver com isso, né? Isso é um processo que vai sendo constituído. E aí, uma das maneiras de crescer nesse processo é a gente sacar que a gente não é tradutor só no momento que a gente está traduzindo, né? A gente é tradutor o tempo inteiro. A gente tem que estar atento o tempo inteiro a inúmeras possibilidades, enfim, a tudo que está ao nosso redor, né? Então, ainda mais para quem traduz em inglês, o inglês é uma língua que está presente no nosso dia a dia, assim, é impossível escapar, assim, quase, né? Se a gente está na internet, é inglês o tempo inteiro. A gente está lendo livro, lendo artigos, né? A gente entender que é bom a gente se familiarizar com vários tipos de vocabulários para poder estar sempre pensando, né? O exercício que a gente costuma fazer muito é ver uma frase num texto ou uma fala de uma coisa assim, numa série, num filme, alguma coisa assim, e a gente tenta adivinhar ou tentar falar pô, como é que a gente resolveria isso, né? Como é que a gente falaria isso em português se a gente fosse fazer uma legenda, que é uma coisa que a gente faz só mentalmente. E que isso é a vida bibliográfica. Isso faz parte do aprendizado da língua, né? Isso eu falava dos meus alunos, sempre falei. Na importância disso, para a gente se familiarizar exatamente com como as coisas são faladas, né? Mas para a gente que é tradutor, isso é essencial. Quando a gente está lendo um livro já traduzido, a gente não tem outra opção a não ser adivinhar, né? A não ser que a gente esteja ali por original para ficar cotejando. Mas quando a gente está vendo uma série ou um filme, é legal que a gente está com a legenda, e com a legenda, né? Tem essa opção de estar sempre comparando, né? Isso é uma forma de estudar, isso é uma forma da gente ir crescendo. Então, não tem como evitar, né? A gente tem que estar sempre... Uma forma da gente estar sempre aprendendo, é óbvio que assim, fazer um curso, está sempre se especializando, tendo coisas assim, mais acadêmicas, vamos dizer assim, é importante, mas existem outras formas acessíveis, gratuitas, e que estão aí o tempo todo, ainda mais com a internet, e que a gente pode estar o tempo todo fazendo, estudando e melhorando. Eu entrei no outro ponto ou não? Entrou, entrou no segundo ponto que eu vou dizer... Não, esse é o segundo já! Sim, mas nós ainda não explicitamos ele com todas as letras. Não, eu não falei? Você ainda tradutou só quando está traduzindo? Não. Gente, achei que eu tinha falado, não, perdão. Eu achei que eu tinha falado que a gente ainda tradutou só quando está traduzindo. O exemplo de série e de legenda, série, filme, enfim, da legenda, ele é muito rico porque é muito raro ter edição bilingue de livro. Isso normalmente é feito com poesia, porque é uma coisa que é muito difícil, que costuma ter uma adaptação muito forte, que, então, o autor tem ali os dois textos lado a lado, mas não é uma coisa, não é hábito na nossa formação de editor, de tradutor, de preparador, enfim, não é hábito a gente estar sempre comparando dois textos, seja um original e outro traduzido. Mas, o momento de assistir um filme, uma série, ter pelo menos o áudio ali numa determinada língua e a legenda em português é sempre um momento de cotejo que é muito raro. A gente tem eventualmente isso trabalhando, já temos que pensar na tradução quando a gente está produzindo esse texto ou quando a gente está fazendo uma preparação de texto e está fazendo um cotejo, uma comparação, mas não são muitas as oportunidades, enfim, é muito difícil ter a disciplina de sentar, cotejar a lote texto, achar um original, comprar a tradução, não é um exercício comum, não é um exercício que a gente consegue fazer com muita facilidade ou que se tem o hábito. Então, esse momento do filme e da série é um momento que a gente está ali muito fácil, muito acessível e salta aos olhos ou mesmo quando a gente está ao olho dos alternatórios ou mesmo quando você está assistindo sem legenda ou é um texto inglês e a legenda em inglês, aquele exercício do como é que isso seria traduzido, a gente está muito acostumado, já, entre aspas, faz muito parte da nossa cultura coisas que vêm do inglês, mas nem por isso, mas as séries, os livros não são isentos de referências culturais muito difíceis de passar para o espectador, para o leitor no Brasil. Então, às vezes, as soluções são soluções complicadas mesmo, tá? A gente estava vendo outro dia, estava revendo o Teu Presente de um seriado do Modern Family e tinha uma hora em que os personagens faziam menção a um conflito muito comum na história dos Estados Unidos que é o conflito dos Hatfields de McCoy. Foi uma briga entre famílias que realmente existiu no final do século XIX e que gerou série, filme, livro, enfim, é uma coisa que realmente faz parte da cultura popular deles hoje. Então, é muito natural que dois personagens, enfim, três personagens que moram, sei lá, na Califórnia, falem sobre isso no dia a dia deles, assim, quando querem usar uma metáfora de um conflito, de uma coisa que se estende há muito tempo, que é uma rivalidade muito acirrada. E aí, a gente estava assistindo de repente a legenda fazia referência à rivalidade entre o Silvio Santos e o Faustão. Então, você ouvia os personagens falando Redfield e McCoy e de repente estava falando de Show do Milhão, programa do Faustão, Silvio Santos, se o Silvio Santos fosse, sei lá, se o Faustão fosse para a SBT, se o Silvio Santos fosse para a Globo, era uma tentativa de mimetizar esse conflito completamente bizarra, assim, porque não tinha nenhum paralelo, uma rivalidade audiovisual, uma rivalidade de apresentadores de TV, enfim, para tentar dar conta de uma rivalidade que é uma questão familiar, do século XIX de terra e fronteira de Estado. E aí a gente ficou se perguntando como é que a gente falaria sobre isso e tal, não sei o que, pô, era muito mais fácil, em vez de tentar aproximar do culto brasileiro uma referência de televisão, pode alguma coisa que fosse mais genérica do que, por exemplo, a gente fosse importante, a gente podia usar Montex e Capuleto para falar de uma rivalidade que é shakespeariana, porque aí, é isso, são duas famílias que são inimigas e que praticamente todo mundo vai saber o que significa, seriam Montex e Capuleto. E aí, esse momento, esse exercício, conforme a gente vai tendo o hábito, ele não é uma coisa, não é como estudar, como sentar para estudar, sentar para protejar, para comparar texto, a bunda na cadeira ali, quadrada, e lendo, e lendo, e lendo, e acompanhando linha a linha. Começa a ser uma coisa natural, e isso é muito importante para a gente exercitar a busca por soluções, porque isso é um dos gargalos da tradução, a gente senta para traduzir, mesmo a gente com experiência, a gente acha que vai sentar e que as palavras vão ser todas equivalentes, que o verbo vai ter uma tradução perfeita, o substantivo, o adjetivo, e na prática, é muito além disso, a gente tem que pegar o contexto, tem que pegar metáforas, tem que pegar referências, e a gente precisa pensar em soluções o tempo todo. Então, assim, não é só quando a gente está traduzindo que a gente é tradutora, a gente tem que trabalhar isso o tempo todo, a cabeça não para de funcionar. Bruno e Roberta, não tem perguntas, mas tem dois comentários, a Natália está falando que série de comédios é especialmente difícil nesse caso, porque muitas vezes perde o humor da situação, e a Letícia está falando que a tradução feita para dublagem de animações faz isso muito bem, esse exemplo que o Bruno estava dando. A dublagem e a legendagem já tem um desafio maior, porque no texto, se você quiser usar duas linhas para explicar alguma coisa que está escrita em três palavras, você usa, não é isso que vai acabar com o livro eventualmente. E quem trabalha com audiovisual ainda tem esse desafio, tem um tempo, a legenda não pode ser grande demais, porque o espectador vai perder, a fala não pode ser grande demais, porque não vai se encar com a boca mexendo o personagem, tem dificuldades que vão além até do trabalho editorial. Mas a gente repara, às vezes, que não só na comédia, na comédia e, às vezes, no romance, principalmente no romance contemporâneo. Os escritores, principalmente norte-americanos, têm muito um desejo de universalidade, acho que não necessariamente na obra que eles estão produzindo, mas eles têm muito um desejo de conquistar o mundo, tem sempre um agente oferecendo qualquer tipo de romance, qualquer tipo de livro de escrita em inglês para editoras do mundo inteiro. Mas esse conteúdo, às vezes, é extremamente específico, tem muita referência daquele país, daquela região, então é um desafio muito grande, porque são escritores produzindo um conteúdo que não abre mão de ser muito local, e acho que a comédia depende muito disso, depende de referência, depende de coisas que são do dia a dia ali e tal, para surpreender. Se você não conhece, acabou, então ou você tem que adaptar completamente ou não vai ter graça e aí perde a razão de ser, mas também não adianta adaptar por soluções bizarras. Mas olha só, diga-se, para ser honesta, essa legenda, ela não era a legenda oficial do Modern Family não, entendeu? Porque também, senão a gente vai queimando o tradutor aqui, que legendou o Modern Family, era uma legenda miniscusa, mas realmente foi uma solução que não foi boa, porque ficou estranhíssimo, a gente voltou várias vezes e falou, o que eles falaram? Falta não, enfim. Eu entrei num grupo no Facebook, chama Uau, mandou bem tradutor, quem não fizer parte, acho que vale entrar. Eu achei bem legal a proposta, a galera fica, elogiando traduções, e aí dublagem, legendagem e tal, mas eu vejo muito a galera comentando de séries e, pô, parabéns para o tradutor que fez a legenda da série e tal, é bem legal. E aí, às vezes o tradutor faz parte do grupo, e aí alguém marca, a pessoa, enfim, quem quiser acompanhar. A gente fez a nova tradução do dossiê Pelicano, não saiu ainda, mas a gente terminou. Será que todo mundo tem idade suficiente para saber o dossiê Pelicano? Tem sim, finge que tem. Mas, enfim, a gente fez a tradução nova do dossi Pelicano e, sei lá, assistiu ao filme quando era criança, para salvar a nossa idade. Ai, meu Deus, alguém não sabe o que é. Então, é um livro aí, é um livro, enfim, depois você vai ver. Mas o fato é, a gente traduziu a nova versão, e aí tem um filme com a Julia Roberts e o Denzel Washington, e a gente falou, não vamos assistir o filme, a gente vai assistir só quando terminar a tradução. E, assim, é um livro que é muito bom, é bem legal, é muito bem construído o livro e tem muitos diálogos. É um livro que você lê e você consegue imaginar aquilo num filme, numa série e tal, de tão bem construído que são os diálogos mesmo, essa estrutura. E aí a gente depois ficou super animado e assistiu para ver, para tentar, não comparar, mas ver se será que a gente deu uma boa solução. E aí a gente se ligou que várias soluções que a gente tinha dado eram parecidas e outras a gente falava, pô, essa não foi tão boa, sim, aquela modéstia parte das nossas foram melhores. Essas são melhores. Mas foi bem legal, assim, poder... E essa provavelmente era uma legenda oficial ou, sei lá, minimamente oficial, não sabemos, né? Mas era uma boa legenda também. E aí tinha um parte, assim, que era exatamente o diálogo, exatamente, o ator falava exatamente a frase que a gente tinha traduzido, assim. Isso foi bem legal de ver essa adaptação. Roberto e Bruno, a Bianca está perguntando como é que ela pode avaliar se uma tradução é boa. Ah, ela vai fazer o curso. Exatamente agora. Mas a gente vai falar disso. Não fala que vai fazer o curso. Não, a gente vai falar disso, claro, porque a gente vai falar de uma das características de uma boa tradução. Às vezes a gente pega um livro e a gente estranha completamente a tradução. A gente sabe que é um livro traduzido e não precisava nem contar. Ninguém precisava nem contar. Se a gente pegasse uma página solta, abrisse ao acaso, a gente lia e a gente via que aquilo não parecia não parecia português, parecia alguma outra coisa. Ou estava muito literal. Enfim, a estrutura da frase, daquela frase, daquilo que estava sendo dito jamais seria dito daquela forma em português. Então, tem um eco de uma língua. Quem conhece a língua de origem vai saber que aquilo veio do espanhol, do francês, do inglês, do italiano. Ou até por um termo, pode ser pela estrutura, pelo uso de um termo específico. E a gente, às vezes, consegue adivinhar o que estava escrito. Se a gente tiver essa coisa, ou então, a gente não consegue adivinhar o que estava escrito, mas a gente consegue adivinhar o que o original queria dizer, mas em português não é daquele jeito que diz. É de outra forma. Então, uma característica da boa tradução é a gente não perceber nada disso. É a gente ler e a gente ter a sensação de que aquele texto foi escrito originalmente em português. É óbvio que, na maior parte das vezes, porque a gente já sabe qual livro que a gente abriu e a gente já sabe, porém, a gente sabe que é um autor estrangeiro, a gente sabe de onde aquilo foi traduzido, o livro todo, da todas as pistas, de onde aquilo veio, a gente sabe qual é a tradução. Mas, enquanto a gente está lendo, a leitura não diz isso para a gente. Então, isso é uma boa tradução. É uma fluidez, né? Você está lendo e não estranhar. É óbvio que tem limitações. Em vários momentos, a gente dá uma solução e a gente fala cara, é a melhor forma que pode ficar. Porque também não dá para a gente reescrever o livro. Também tem isso. Tem um limite do que a gente pode adaptar ou não. E, às vezes, a estrutura da frase muda completamente, né? E a gente, particularmente, opta por mexer na estrutura da frase, tentando sempre preservar. Mas a gente opta por mexer se aquilo for transformar o texto num texto mais natural na hora que a pessoa estiver lendo. É evitar, o máximo que a gente pode, o estranhamento do leitor. Eu estava traduzindo um livro agora que tinha muitas marcas, assim, tipo, lojas, né? Um livro de uma... Enfim, uma autora estrangeira e aí muitas marcas de fora. E aí, eu conseguia perceber que aquelas marcas ali têm a ver com a história, aquilo tem a ver com o contexto da história, mas, ao mesmo tempo, era difícil. Assim, se eu ficasse explicando o que era cada uma daquelas marcas, ficava esquisito. Mas também, se eu não colocasse, era estranho também. Então, é delicado, né? Então, resumindo, voltando para o que é uma boa tradução. Eu acho que o principal, né? O que a gente sempre defende é que a boa tradução é aquela que a gente não percebe onde está a outra língua ali. A gente lê e aquilo foi escrito em português. Sim, é isso que a gente chama de solução. A gente fala muitas vezes e vai falando ah, boas soluções, boas soluções. Boas soluções é justamente o momento que a gente encontra um nó em que não é tão simples, né? Passar a ideia ou o que está sendo dito naquela frase de uma forma muito objetiva. A gente precisa adaptar ou a estrutura ou inverter a ordem da frase. A gente tem que estar atento porque não é aquele adverbo que pede, não é aquele adjetivo que pede. Enfim, são pequenas coisas. Às vezes é dito de uma forma completamente diferente, né? E aí você vai traduzir a ideia e não a frase. Não vai ter nenhuma equivalência entre os elementos que compõem a sentença do inglês e a do português. Mas, enfim, eu acho que o exemplo que eu tenho que para mim é um dos mais fortes de uma boa tradução é um livro chamado História da Língua Portuguesa. Foi escrito por um francês, Paulo Pessier, e ele foi traduzido pelo Celso Cunha, a edição brasileira, se não me engano, é da Martins Fontes. E não existiria nada mais absurdo para o leitor do que ler um livro que é a História da Língua Portuguesa, que é sobre a língua portuguesa, e ele não parecer que tinha em português, né? E não parecer que tinha sido escrito originalmente em português. Então, é um livro, assim, que é inacreditável o trabalho de tradução, tá? E eu acho que mesmo óbvio que para avaliar acho que de uma forma muito objetiva e com muita segurança a qualidade de uma tradução, a gente não pode escapar de um cotejo, tá? Se a gente estivesse falando, sei lá, de fazer uma avaliação de banca, de prêmio. Mas no dia a dia, tá? A gente, enquanto leitor, para avaliar uma tradução, esse critério do parecer ter sido escrito em português é muito válido, tá? E eu acho que é isso. Você ter a sensação de que, sei lá, parece que é um autor brasileiro mesmo que está contando a língua portuguesa, é o que você espera, né? E qualquer coisa diferente provocaria um desastre completo. Então, eu acho que a gente não tem, óbvio, e a gente não tem nem essa expectativa em todo momento, não tem como, por exemplo, uma autora contemporânea norte-americana, não tem como a gente apagar todas as marcas que vão lembrar o leitor de que aquilo não foi escrito originalmente em português, ela vai fazer referências culturais, de marca, ela vai ter um contexto social, vai falar da cidade onde ela vive, vai falar das pessoas com quem ela se relaciona, vai falar dos hábitos das pessoas dessas cidades que não tem como você trazer esse tipo de informação inteiramente para o texto. É de sensação até, né? Que certas coisas provocam, né? Que, às vezes, não tem a ver só com explicar o que é, mas com o que aquilo quer dizer. E isso é muito difícil. Eu vi uma janelinha de comentário subindo aqui de alguém falando que adora quando tem a nota explicando. Eu amo também, tá? Eu, 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 eu... Meu sonho era sempre botar uma explicação para o que é, mas quando você está produzindo ficção, isso não funciona muito bem. E aí, quer dizer, não funciona, né? Não tem, assim. Na não ficção é mais fácil da gente colocar uma nota, né? Às vezes a gente tem que se virar para poder dar a entender isso de alguma maneira no próprio texto, né? Sem perder a naturalidade, claro. Assim, a solução, às vezes, passa pelo desistir de explicar, né? Porque o explicar demais pode tirar um pouco dessa naturalidade de quem tem a sensação que está lendo uma coisa fluida na escrita no próprio português. Então, esse é o gancho para a nossa terceira dívida. Você aprende muito mais com traduções ruins do que com traduções boas, né? E eu acho que a gente já esgotou meio que isso, falando agora no que é uma boa tradução e tal. A gente já falou bastante sobre isso. No começo, eu falei de um trabalho que a gente pegou, que foi um trabalho que a gente entendeu, né? Que foi o nosso primeiro glossário e tal. E foi exatamente isso. Foi uma preparação de uma tradução que não estava muito boa. E aí, foi muito difícil, assim. Muitas vezes... E o trabalho de preparação também é super útil para quem está começando. Então, é maravilhoso para quem está começando a traduzir, porque é uma oportunidade aí de estar aprendendo muito, né? E aí, quando você pega uma preparação dessa, você olha, às vezes, você fala assim, cara, era melhor fazer isso no começo, era melhor refazer. Mas, esse tipo de trabalho sempre ajuda muito a gente a aprender. E foi isso que aconteceu, assim. A gente aprendeu muito e, principalmente, o maior aprendizado foi o que a gente foi conquistando depois, assim. Não foi nem só ali o glossário, as palavras que a gente aprendeu, enfim. Mas, é isso, assim. Uma tradução ruim, ela acaba dando muito mais chance de você aprender, né? A tradução boa, como a gente estava falando, é aquela que você nem consegue sacar, assim, onde é que está ali o texto original, né? E aí, quando a gente se depara com uma tradução que não é tão boa, a gente tem essa oportunidade, né? De refletir, assim, pô, mas como... Não dá isso aqui, né? E aí, às vezes, é tão doido porque você está fazendo a preparação, ou, enfim, você pega essa tradução ruim, aí você fala assim, cara, mas... Isso aqui não está fazendo sentido. E aí, aquele texto confuso, muito literal, trava a gente, né? Às vezes, é até mais difícil, assim. A gente fica tentando resolver ali aquele nó, mas é... É muito bom para a gente aprender. A Elka está perguntando como conseguir trabalho de tradução nas editoras, se tem que ter alguma indicação. Vocês estavam falando de para quem está começando, acho que é interessante falar disso. A Letícia fez um comentário-pergunta que eu não sei se eu entendi muito bem, mas vamos lá. Já assisti o mesmo filme-série, filme ou série, né? Original de outra língua sem ser o inglês, com legenda em inglês e português, e cada uma trazia um texto diferente. Quando é assim, existe algum responsável pelo cotejo da tradução da tradução? Eu acho que não, porque são traduções independentes, geralmente. Apesar de que eu já tenho certeza que tem muita coisa que passa na net, que está em inglês, foi traduzido para o espanhol, pegaram o espanhol e traduziram para o português, porque eu acho um monte de frase e de palavras que sobraram, assim, que eu falo, gente, sei espanhol, mas tudo bem. E aí, né, e como avaliar qual é a correta sem a gente conhecer a língua original, né? Se a mais correta é a inglesa ou a portuguesa, etc. Eu não entendi essa última, Sibeli, essa última... Ela perguntou essa coisa de ter duas legendas para o mesmo original, ela não conhece a língua original, ela assistiu, sei lá, está lá passando o filme sueco e ela assistiu o filme com a legenda em inglês e depois ela assistiu com a legenda em português. Estava vendo Dark, estava vendo Dark... É, por aí, alemão, e aí ela não sabe, ela está perguntando como ela poderia avaliar qual é a correta sem conhecer a língua original. É, não tem. Então, a gente viu o Dark achando que estava confiando na pessoa que elegenou, assim, não tem muito o que fazer. Bom, a gente... Ela está falando que não foi o Dark, não, é porque ela gosta de Bollywood. Bom, aí... Também não... Confia, assim, abraça e confia. Eu vou falar dessa... Você fala outra das histórias? Então, a gente viu esses dias aí que aquelas... As duas séries da Netflix, as duas presenças, 3% e A Coisa Mais Linda, são roteiros... Eu li... Eu não me aprofundei, tá? Mas eu vi, assim, a chamada, falando que as duas foram... Os roteiros foram escritos em inglês. E eu assisti. 3% eu acho que eu assisti duas temporadas. Não me... Não me orgulho de assistir. Mas a coisa mais linda eu assisti mesmo. Acabei agora a segunda temporada. E eu não tinha parado... A 3% eu acho esdrústula em várias coisas. Mas a coisa mais linda eu acho um pouco mais tranquilo. Mas é isso, né? Acaba acontecendo. Então, esse roteiro, aparentemente, porque eu não li tudo... Você leu tudo? Toda essa matéria? Não. Não. Mas parece que ela foi escrita em inglês e traduzida para o português. E as pessoas, os atores lá... E aí eu fico me perguntando será que se alguém tivesse escrito isso em português seria igual? Ou seria a mesma coisa? Enfim... Olha, eu vou te explicar... Vou te dizer uma coisa. Comigo aconteceu que eu comecei a assistir o 3%. Eu queria assistir, né? Prestigiar o cinema série brasileira. Tava tão insuportável que eu só conseguia assistir com dublado em inglês. E aí, funcionou, provavelmente. Eu não sabia disso que você estava falando, mas melhorou muito quando eu assisti dublado em inglês. E olha que eu não assisto filme dublado. Eu falei, eu não estou suportando o português desse filme. Apertei. Era bem difícil. Eu também fui nessa também. Não, eu vou ver. A ideia é boa. E tal. E... Não. Não, não. Realmente é difícil. Eu ficava pensando, mas tem atores tão bons. Por que isso não está funcionando? E aí, acho que agora, com a sua dica, talvez eu tente a terceira temporada. É, ó. Antes de falar da questão das traduções e das editoras, eu queria falar ainda mais um pouco sobre essa questão. Eu acho que dá para pensar nisso não só com relação a filmes, porque a gente aqui não vai se aprofundar em filme, mas é um movimento muito recente no mercado editorial brasileiro fazer traduções diretas de idiomas pouco difundidos. E assim, pouco difundidos é até um erro falado. Por exemplo, russo é um idioma que ainda que seja muito pouco popular no Brasil, é um idioma muito relevante para a história da literatura. Mas no início dos anos 2000 começaram a sair as traduções da História 34, feitas diretas por russo, textos que as pessoas só conheciam, traduzidos para o francês e depois para o português ou para o inglês e depois para o português. Então, assim, naquela época saía muita reportagem, muita matéria, deve estar esquecido na internet em algum lugar, comentários sobre isso, às vezes até exemplos de como os tradutores tomavam as liberdades e de como, às vezes, escolas de tradução diferentes, os franceses, ao longo do tempo, sempre tomaram muitas liberdades e os próprios americanos também tomavam muita liberdade, acho que tomam mais atualmente para adaptar os livros. Então, quando a tradução é feita assim, ou tem duas, quando ela é feita em duas etapas, sai de uma língua para a outra e depois de uma terceira, a última tradução fica refém de todas as decisões que foram tomadas nessa tradução intermediária e que você não tem acesso, se você está fazendo a tradução daquela intermediária, porque você não domina a original para conseguir ser mais fiel a essas questões. Então, existe muito material para isso, continuam saindo novas publicações, mas o assunto já se esgotou um pouco. Só que tem traduções feitas diretamente do Sueco, tem traduções feitas diretamente do Russo, traduções feitas diretamente do Húngaro, que saíram pela Cossack Naif, saíram pela... Tem até a Intrínseca publicou, eu lembro de revisar um livro traduzido direto do Húngaro. Então, assim, esse tipo de texto foi surgindo. É muito difícil para o editor trabalhar esse texto, porque ainda que ele encontre o tradutor que domine essa língua menos comum, é muito difícil que os editores e até mesmo os preparadores dominem essa língua. Então, tem uma poeta polonesa que eu não sei pronunciar o nome, mas que ficou muito... Com segurança... Sim, arrisca. E a Vigilava Simosco, desculpa a entrevista, eu estou polonês. É que eu estou estudando polonês agora. Ainda mesmo, alguém ia conseguir fazer melhor do que a gente tentando aqui. Pronto. Até isso como exemplo, as pessoas elogiam muito, gostam muito da poesia. Você pode elogiar por toda a experiência que você tem como leitor. Como eu falei, nem sempre ele domina a língua que está protegendo o original para saber. mas não é uma coisa comum e não é uma coisa simples de editar, de você ler esse texto e fazer uma crítica e falar, não, isso aqui está errado, isso aqui... Ou então, não estou achando muito bem, como é que eu vou consertar? Você não tem acesso ao original, você não domina o original. Então, muito, durante muito tempo, isso foi feito com essa língua intermediária. E aí é isso. A língua, a tradução final é refém das soluções, dos vícios, de tudo o que aconteceu na língua intermediária. E aí perde o... Mesmo os erros, não são os erros que poderiam vir da língua original. Então, isso... É isso. Muita coisa foi dita nessa época. Eu não sei se, apesar de ter se tornado uma prática comum hoje, se as pessoas continuam fazendo esse tipo de comparação e, às vezes, não tem nem como comparar. Porque autores russos foram muito traduzidos desse jeito, mas essa escritora polonesa e outras coisas estão sendo traduzidas atuais são até coisas contemporâneas. Então, a primeira tradução já é a tradução direta do idioma original. Então, não cabe mais esse momento da crítica, mas esse momento dos dois autores russos gerou muita reportagem, muita comparação sobre isso. Então, é uma forma de, sei lá, pesquisando aí, de entender quais eram as limitações e os defeitos que isso tinha na época. E para falar sobre as editoras e as traduções, como eu dou o exemplo da minha primeira tradução, apesar de eu trabalhar numa escala historial, conhecer pessoas, a minha primeira tradução foi para uma editora onde eu não conheci ninguém. Eu morava no Rio de Janeiro, a editora ficava em São Paulo. Eu simplesmente mandei um e-mail para o contato que tinha no site, ofereci meu currículo e dei a sorte de conseguir um trabalho. Eu estava dando um tiro no escuro? Não. Eu estava procurando uma editora que era especializada em livro de gastronomia e eu estava estudando isso. Na época, tinha um interesse especial sobre isso. Então, não só tinha uma experiência prática nisso, que não necessariamente é a coisa mais importante para o produtor porque saber fazer um, sei lá, um ovo frito ou um risoto não é o que vai garantir que você saiba traduzir a receita do risoto nem as instruções do ovo frito. Mas eu tinha familiaridade com isso, o interesse e esse interesse me fazia já há muito tempo ter muito blog, muita revista, ter muito livro de receita em inglês e eu já tinha uma experiência com esse repertório. Então, tinha muito mais a ver com isso, porque eu já ter esse diálogo já mais aprofundado. E até por conta de pesquisas que eu fazia em relação a receitas, era uma curiosidade descobrir um ingrediente, você está lendo um post de um blog americano que fala de um ingrediente que você não conhece e é isso, com receita, o ingrediente tem coisas que são completamente fora da nossa realidade e eu pesquisava, então eu já tinha uma dinâmica de pesquisa de saber solucionar isso para entender como é que isso funcionava. Então, na hora de fazer essa busca e de começar a correr atrás, na falta de uma indicação, de um contato, de um conhecimento, procura alguma coisa ou tenta gastar o seu cartucho em alguma editora para a qual você possa ter um diferencial. Então, quem é especializado, quem tem um texto jornalístico vai procurar uma editora de não-ficção, que traduzia portagem, quem é historiador vai procurar uma editora que publica muita biografia, quem é formado em psicologia vai procurar as editoras que publicam psicologia, essas traduções, porque você aumenta as suas chances de conseguir. Para mim, fez muita diferença a formação em direito para fazer as traduções do John Grishner, que a gente falou do Ocea Pelicano, a gente fez também o Acerto de Contas. Sim. E um outro que a gente não sabe ainda como vai sair em português. Em português, mas que original The Guardians. Que é o mais recente. Mas isso faz toda a diferença. E aí, assim, é claro que talvez, nesse caso, não sei, aí talvez seja muito específico, porque aí é literatura que tem esse viés e que pode ajudar. Talvez a experiência do Bruno seja um pouco mais fácil, de, sei lá, convencer o editor que, pô, eu saco aqui de gastronomia, então eu sou bom para traduzir esses livros, né? Mas no meu caso, isso me ajudou. Assim, é porque como eu venho de uma outra experiência, nunca estive dentro de uma editora, enfim, é difícil, é difícil mesmo, né? É difícil. E aí, talvez, eu acho que o trabalho de preparação é um trabalho que você pode mostrar como você é bom, assim, não sei se eu estou falando besteira que você ia dar na editora, acho que é isso, assim, é claro que nem todo preparador é tradutor, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas se você é tradutor e está difícil conseguir uma tradução, cara, isso funcionou muito para a gente, assim, tipo, olha, a gente fez essa preparação excelente aqui, isso mostra o nosso valor de entender aquele texto e mostrar como a gente pode fazer daquele texto ali o melhor texto possível e, enfim, funcionou, pode ser um caminho. O Vitor está perguntando uma coisa que tem até a ver com o que o Bruno falou que não sabe qual vai ser o título do livro ainda, que é o The Guardian e tal, que ele tem curiosidade de entender se existe uma regra ou se é uma preferência do tradutor quando eles traduzem os nomes de livros, tipo, no Senhor dos Anéis que troca o Baggins por o Bolseiro e no Percy Jackson que muda o Dr. Thorne para o Dr. Espinheiro. Olha, a gente dá opções, tá? Vou dar exemplo até do The Guardian mesmo, assim, tem uma... Como é que é o nome? Guardian, hein? É, Guardian Ministries. É o nome, vamos dizer assim, da ONG que o cara lá trabalha, o personagem principal. E aí, como a gente percebeu que, como a gente não escolhe o título do livro, a gente pode até dar um palpite no final e tal, dependendo do editor ou da editora, pergunta, pô, o que você acha desse nome? Mas isso também depende muito da editora, tá? Assim, e da relação que a gente tem com o editor com quem a gente está trabalhando. Então, claramente tinha uma relação com o título do livro e aí a gente preferiu deixar a original porque a gente não sabia quantas vezes aquilo ia aparecer ainda ao longo do livro. Então, isso ia facilitar até eventualmente a gente quisesse fazer uma busca para depois trocar tudo por um mesmo, por uma mesma tradução. Ou, sei lá, podia ser que a editora fosse optar por manter o nome original porque as duas palavras tinham uma relação com a história, mas também era difícil de traduzir. Enfim, e aí isso acabou virando um debate depois, acho que era uma preparadora, a preparadora deu uma sugestão e aí a gente conversou, mas assim, a palavra final não é nossa. Então, assim, a gente faz a tradução, mas a gente não sabe exatamente como ela vai sair no final, entendeu? Porque esse livro vai passar ainda na mão de outras pessoas. Então, é claro que a gente sempre busca fazer o melhor trabalho possível, assim, a nossa meta é que o preparador pegue o nosso livro e não tenha trabalho nenhum. Então, mas assim, a gente também não sabe o que vai acontecer, mas assim, essas escolhas, elas às vezes são muito difíceis, assim, eu não consigo imaginar um livro de Senhor dos Anéis que é um, enfim, uns livros imensos e, porque às vezes você está traduzindo, aí você faz uma escolha de uma palavra no começo e você chega no meio do livro e você fala assim, caraca, mas já não é isso, é uma outra coisa e aí você tem que trocar. E não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que sim, né? Sim. Isso me lembrou de uma coisa, a gente vai dando exemplos e vai falando de traduções como se um livro editado, publicado fosse uma tradução bruta e de alguma forma o nome do tradutor costuma figurar na folha de rosto e de todos os outros profissionais que trabalharam no livro quando figuram, estão escondidos lá na página de créditos, mas assim, nem sempre um livro e na verdade nunca um livro é obra exclusiva de um produtor. Isso pode ser para o bem e para o mal. Tem tanto livro que vai sendo melhorado e consertado e lapidado pelo editor, pelo preparador, tem livro que às vezes é só encaminhado e tem livro que também pode ser estragado de alguma forma, pode tomar decisões ruins nesse meio do caminho e aí são, a gente vai falar dos limites do tradutor, um dos limites do tradutor é o limite do... O livro não é seu. O livro não é integralmente seu. Então, o título não é decidido às vezes na editora nem no editor. Vai ter o setor comercial, vai ter que dar palpite, o setor de marketing vai ter que dar palpite. Isso é um título que vai fazer sentido na livraria, que vai chamar atenção. É melhor se aproximar dos títulos que estão fazendo sucesso ou é melhor tentar ser o novo título que faz sucesso e se descolar do que já está dando certo e vendendo e da solução mais fácil. É, a escolha do título ela envolve muitas outras coisas que, enfim, que tem a ver com vender o livro, com a capa, com milhares de coisas, que não tem a ver com a nossa escolha ou com a escolha do preparador e como o Bruno falou, nem às vezes do editor. Tem um monte de mão naquele nome ali. Mas assim, teve uma pergunta específica sobre uma palavra, como é que você muda... Eu estou lendo um livro, como é que eu não naquela altura? É, Olga Tukarzuk. Bom, então, eu estou lendo esse livro dela, já estou tentando terminar, mas assim, tem umas soluções, às vezes, que a personagem principal ela dá apelidos para os outros personagens. E aí são umas traduções em português mesmo, assim, é claro que não para manter o original, é óbvio. Mas às vezes eu fico assim, nossa, mas que engraçado, sabe? É quase ouvir o Faustão e o não sei o que na legenda do Mother Family, assim. então, são difíceis essas escolhas, assim, mas a gente dá sugestões, se vão manter ou não, aí realmente... E assim, às vezes surgem mesmo sugestões melhores que as nossas. quando a gente fala aqui de pegar um livro, pegar um livro pronto, editado, e falar do trabalho de tradução, é importante a gente sempre avaliar a tradução e não necessariamente o tradutor. Porque coisas que estão de bom ali podem não ser integralmente decisões dele e coisas que estão de ruim também não. Continua sendo uma tradução e a gente pode avaliar, pode criticar, pode aprender, pode sofrer, pode não perceber que é uma tradução, mas lembrar que é a tradução, não é o tradutor que a gente está lendo ali puro e simplesmente. Isso é dependência. E não dá tempo do tradutor conferir tudo o que é feito com os livros dele, não dá, senão a gente não trabalha. A gente só confere o trabalho do mês passado. O Vic está falando que o mais louco deve ser traduzir algo assim no primeiro livro de uma série, daquele exemplo que você deu de ir lá no meio do livro e descobrir que tem alguma coisa, e três livros depois é revelado o significado secreto daquele nome e não tem nada a ver com a tradução antiga. Aí eu lembrei dos teletubbies que no Brasil durante anos eram três meninos e uma menina. E aí a autora veio pra cá e alguém perguntou ah, mas por que que o fulano anda de bolsinha pra lá e pra cá? porque ele é menina. tá vendo? É isso. Esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa ficasse assim de perceber olha, eu sou bem paranoia com essas coisas exatamente assim será que isso aqui às vezes aparece lá children fulaninho tem não sei o que lá free children aí você fala tá, mas é filha ou filho aí eu fico louca procurando assim pra poder não errar aí eu boto um comentário tipo, olha mais na frente vai dizer que é uma filha e tal eu tava traduzindo um livro agora que frases se repetiam assim aí você aí, cara você tem que estar muito atento assim pra tipo perceber que tem uma que aquela frase vai estar sendo repetida e aí você tem que marcar ali porque aquilo é importante pro preparador que não vai ter acesso ao original A FAO ou FAO não sei tá pedindo pra vocês exemplificarem um pouquinho a diferença entre revisor e preparador A revisão de texto ela é feita na prova diagramada eu acho que as editoras hoje devem estar trabalhando até com um PDF mas enfim a revisão é feita essencialmente na prova diagramada pra você revisar não só o português mas também as próprias características da diagramação se a nota tá no lugar certo se o título do capítulo tá com o estilo correto se a quebra de linha tá bem feita se não tem página em branco nem a luz nem a mais e aí o revisor não obrigatoriamente tem acesso ao original no caso de uma tradução já que a gente tá falando aqui de tradução então muitas vezes um revisor até vai dar um palpite vai entender vai intuir vai estranhar não vai ter a capacidade de fazer a correção completa de um erro que seja que venha lá da tradução mas ele vai poder estranhar vai marcar mas enfim ele tá essencialmente cuidando da correção ortográfica do texto o preparador tá numa situação intermediária né também os preparadores já não trabalham mais com prova impressa há alguns anos ainda aconteceu acho que agora todo mundo trabalha no Word ou com arquivo de texto enfim que vem direto do do tradutor e é tanto um trabalho de correção da tradução quanto um trabalho de melhoria do texto então pode ser em algum momento realmente consertando uma caixa de banana que o tradutor escorregou um erro e tal ou alguma coisa como a gente falou que às vezes está descrita de uma maneira que é correta que não seria que não é uma forma errada a ideia está ali dentro mas não é a melhor forma que ela está sendo comunicada então o preparador tem essas responsabilidades a mais de corrigir a tradução e tentar melhorar muito mais a fundo o texto é óbvio que algumas dessas atribuições do preparador às vezes sobram na prova de revisão e o revisor faz essa sugestão também mas não é o escopo da revisão o escopo da revisão é mais restrito é mais simples é só quando realmente essas coisas escapam ao preparador você vai falar uma coisa sobre essa questão do escopo do trabalho? é um efeito cascato se a tradução não está boa o preparador ele vai sofrer então assim em vez dele poder focar em transformar em só ler só ler só ler corrigir uma coisa ou outra estar atento para estranhar alguma coisinha que pode ser melhorada para tornar mais fluida e tal enfim a pessoa fica preocupada em refazer a tradução né então é claro que a gente tem uma vaidade até do nosso trabalho por isso que eu falei a gente sempre assim quer dar o mínimo de trabalho para o preparador né mas eu acho que é uma responsabilidade também tá porque o preparador ele está ganhando às vezes sei lá um terço do que o tradutor está ganhando sabe e aí você faz uma tradução complicada vai vir uma outra pessoa que poderia estar fazendo o trabalho dela de fato que é melhorar aquele texto melhorar aquele texto pegar isso que o Bruno falou e aí ela está completamente alucinada né porque ela aceitou um trabalho que ela achava que ela ia levar um tempo X e ela está levando um tempo Y sabe enfim e aí isso vai eu acho que isso prejudica todo o resultado do trabalho assim porque quando chega no revisor o revisor ainda está pegando as coisas que o preparador não pegou né enfim só fazer esse essa amarra a Cláudia está perguntando se o preparador confere a tradução utilizando o original também ou lê só a tradução sim não o preparador ele tem acesso ao original para poder exatamente fazer isso outra pergunta foi a coisa mais engraçada que eu li hoje e olha que eu já ri bastante eu vi você rindo a Natália está perguntando em livros de romance por exemplo existe alguma referência de como devem ser trazidas cenas de sexo porque quase sempre é uma coisa muito constrangedora de ler porque tem nomes que ninguém fala na vida real bem-vinda é exatamente isso a gente fez um um livro do final do ano passado que era tipo só não posso falar isso né é sei lá era tipo um romance de época que tem umas cenas picantes que não podem ser picantes demais uma época passada na Inglaterra do século XVIII e aí é isso ele viu o calcanhar dela né não menina mas olha só tem uns momentos realmente picantes assim e aí você não pode falar não pode não pode e aí tem umas regras assim porque é sério não pode ser demais é aquele mostrar mas não mostrar entendeu é difícil é difícil e aí ainda tem umas preocupações assim né pra gente não ficar falando só da parte sacanagem mas tem umas preocupações assim pegou a mão dela botou não sei o que lá dela mão dele no dela dele do dela dele do dela e aí começa a causar umas confusões e isso mais trabalha às vezes do que descrever sei lá achar uma palavra sorte pra não sei mamilos entendeu então assim por acaso a gente fez a gente fez um livro um livro assim ano passado ano passado e é isso e é isso logística de cena de sexo é é é é uma logística que você fala meu Deus gente o chat tá maluco aqui logística logística de cena de sexo é pior que logística de cena de luta é é meio que isso é meio que isso a gente fez e a gente tava risada assim dos momentos e aí na verdade a gente tava assim mas gente não vai acontecer nada Bruno vai acabar esse livro e não vai acontecer nada e a gente ficava meio assim pra falar de uma coisa totalmente fora do assunto a pior do que logística de cena de sexo e de cena de luta é livro de receita ensinando a dobrar alguma coisa tipo um rolinho pra uma fera pega a ponta da direita e dobra pra nada é impossível é impossível passar isso com palavra isso só é possível mostrando com imagens eu tenho um livro feito pela mulher do tio do meu marido que ela mora no Laos e ela escreveu um livro de culinária de Laos e eu fico eu adoro comida de lá eu fui lá visitei adoro e eu fico horas lendo livro de receita e procurando equivalentes no mercado brasileiro porque não é nenhuma questão de saber o que eu tô procurando só não cara é igual a Bela Gil você pode substituir não sei o que por não sei o que lá e fica o próximo extremo mas enfim vamos voltar pra coisa séria vamos lá a Bianca tá perguntando se o tradutor cobra por lauda ou por palavra depende de você e do cliente pra quem você tá trabalhando as editoras pagam por lauda e pode variar sei lá uma lauda de dois mil caracteres com espaço dois mil e cem aí isso pode variar também assim não sei o pagamento por palavra costuma ser mais comum nas versões nas traduções do português para o inglês ou eventualmente a gente falou de alguns trabalhos que a gente faz que são trabalhos web que não são editoriais esse tipo de trabalho de conteúdo de internet de conteúdo pra aplicativo e tal também costuma ser pago por palavra e pra ficar mais claro ainda a gente saiu por lauda do texto traduzido e não do original então não importa qual seja o volume do original se o nosso e isso é muito comum o texto em português aumenta 10, 15 às vezes 20% a gente recebe esses 20% a mais tá a gente já tá pronto pra passar pro nosso quarto tópico que é pra ser um bom trator você precisa conhecer os seus limites acho que a gente já falou um pouco disso enfim existem vários limites né existe sei lá pode ser um vocabulário um texto com o qual você não tá familiarizado e tal isso pode tornar o trabalho muito mais difícil e aí não é só às vezes a gente quer muito fazer aquele trabalho tá mas aí o negócio vai ser tão complicado que nenhuma pesquisa vai ser suficiente pra você conseguir ver esse fraco ali que o risco de dar errado é imenso e de não valer a pena porque assim você vai levar tanto tempo pra fazer aquele trabalho que não vai compensar a não ser que você não joguei fazer na casa da vida tá lá e tem todo o tempo do mundo pra ficar pesquisando eternamente aquilo ali e enfim e rezar pra dar certo mas é importante assim saber o limite não só disso né mas sei lá eu tenho como dar conta desse trabalho nesse tempo é possível né e assim é uma coisa que a gente vai falar no curso tem todo um bloco de aulas que fala sobre exatamente sobre sobre isso assim sobre a relação coisas muito aparentemente muito simples mas que a gente não vê por aí as pessoas não falam sobre isso né ninguém fala mas como é que eu mando um e-mail pra editora tá tudo bem eu pedir pra ver o original tá tudo bem eu recusar enfim milhares de coisas né mas eu acho que é importante assim a gente saber as nossas limitações pra gente poder não entregar um trabalho ruim entendeu é melhor dizer eu não tenho como fazer isso agora mas agradeço mais pra outra e até às vezes explicar pra pessoa que tá te propondo né falar assim olha então esse assunto eu prefiro não fazer né eu prefiro agora nesse momento eu não tenho como pegar esse trabalho é muito grande é muita coisa então assim é isso né nessas aulas também a gente vai falar muito sobre sobre como se entender né sobre como saber não só os limites de conhecimento mesmo mas de produtividade do quanto a gente consegue dar conta e do quanto não consegue né o trabalho de de tradução ele é um trabalho que chega uma hora que a cabeça meio que dá uma fada entendeu assim a gente já fez umas doideiras assim de traduzir 15 laudas num dia freneticamente cada um durante uma semana assim tipo um negócio de louco mas cara você aguenta fazer isso uma semana entendeu cinco dias seguidos no sexto dia você tá pirando assim eu não sei vocês assim mas a gente aqui não consegue não entende porque é muito desgastante então não adianta né não adianta aceitar um trampo assim que você vai conseguir dar conta é e a gente quando eu falei do exemplo tanto eu e a Roberta a gente falou das nossas especialidades que acabam tendo muito bom aproveitamento nas traduções eu começando com a gastronomia a Roberta com a experiência no direito e tal mas a verdade é que não tem livro nem de direito nem de autor que é advogado e escreve thriller jurídico o tempo todo e nem tem livro de gastronomia o tempo todo a gente está a gente para trabalhar profissionalmente se dedicar exclusivamente a isso a gente está numa hora recebendo uma ficção numa hora uma não ficção numa hora reportagem numa hora autoajuda coaching é negócio é romance então a gente está sujeito a ofertas muito variadas isso apesar da gente da gente já ter trabalhado já ter traduzido uma variedade de estilos e gêneros não significa que a gente tenha a capacidade de fazer todos ou que a gente está aceitando tudo cegamente sem ter esse critério sem entender sem dar uma olhada entender como é que foi um livro anterior da mesma autora entender como é que sei lá como é como é que vai ser a solução disso aqui quais são as limitações nesse sentido formas que a gente já encontrou de se organizar para livros anteriores vão ser úteis para esse a gente já tem uma experiência livro de não ficção negócios coaching tudo que gira em torno disso tem muita repressão de termos precisa manter um controle disso o romance nem sempre vai pedir isso vai ser uma produção uma padronização de nome de personagem de coisas mais simples mas vai ter outros desafios também enfim a gente está sempre sempre muito atento a isso na hora de aceitar um trabalho para é isso para a gente não comprometer a qualidade do nosso trabalho para não para não achar que tentando abraçar o mundo a gente vai acabar se queimando com um tradutor com um editor porque um prazo não é cumprido ali de alguma coisa tem muito trabalho com outro a gente deu um passo maior que a perna não terminava o assunto a qualidade não ficar boa enfim isso é importante também ter esse cuidado sim e assim não significa que é para dizer não né você olha e fala ah isso aqui eu não sei não não também calma não é isso sabe mas sei lá você já está fazendo uma outra coisa porque assim a gente entende também que hoje a gente só faz isso quer dizer agora a gente vai fazer um pouco também mas a gente só está traduzindo mas o fato é a gente sabe que muita gente tem um emprego que faz isso com frila só né então vai fazer sei lá cara de noite quando você já está podre de cansaço ou passar o fim de semana fazendo ou então faz outros filas milhares de filas e tal não é para não aceitar entendeu mas é para é para ser sincero a gente precisa ser sincero com a gente mesmo entendeu porque senão é claro que é difícil demora para aparecer um frila eu preciso aceitar a gente tem a minha família a gente fala assim não vamos lá mas aí dá para fazer só que assim pode chegar o momento que não vai dar então se conhecer é essencial para fazer um bom trabalho assim e sempre 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 jogar limpo e não ficar inventando de sei lá mas assim não desanima porque é um trabalho difícil né porque é isso assim a gente não falou de coach a gente fez dois três esse é o terceiro a gente fez o a gente fez os negócios o o o é mais de negócios e o o o cara e aí no primeiro você se você não está familiarizado muito com vocabulário de coach e tal tem umas palavras que você joga no no google aí são umas traduções literais horrorosas você fala assim caraca as pessoas não estão falando assim não elas estão eventualmente estão e aí você tem que sacar pô mas será que essa palavra será que é uma mindset para traduzir tem um livro que o título é mindset será que é para traduzir mindset ou para botar mentalidade e você vai se acostumando entendeu talvez no início seja chato que é meio chato mas tudo bem mas assim depois você vai se acostumando e vai ficando mais fácil então não é para desanimar completamente mas também não é para se meter em furada que aí não vai funcionar é a relação do limite enfim tem coisas que que a gente pode fazer vocês ganharem tempo no sentido de a gente descobre com a experiência mas se vocês anotarem aí lembrarem dessa dica é meio dica de mãe sabe tipo ó não faz isso às vezes a gente é de pau de pai também não faz isso não sei o que vai quebrar a cara e tal e aí a gente faz a gente aprende com a experiência e às vezes a gente aprende com a experiência mesmo tendo experiência já editorial tá com a revisão com a preparação o trabalho de tradução tem uma natureza muito diferente em termos de produtividade então quem está começando eventualmente a revisão já é um leitor experiente sabe que pega um livro lê 50 páginas num dia lê 60 páginas num dia vai fazer uma revisão atenta lendo 30 páginas 40 páginas até mesmo chegando na mesma produtividade que tem como leitor desobrigado de fazer um trabalho vai fazer um trabalho e é isso um livro de 40 páginas vai dar conta em uma semana vai correr vai conseguir dar um jeito o trabalho se encerra rápido o trabalho de preparação é um pouco mais lento às vezes tem a questão do cotejo então você não pode não não sentir necessidade de cotejar o livro inteiro mas você vai ler o dobro de volume muitas vezes vai comparar o original com a tradução para solucionar dúvidas para tirar dúvidas para ver se alguma coisa que parece estranha está estranha mesmo enfim tudo isso o trabalho de tradução não funciona no mesmo ritmo da leitura ele funciona numa outra lógica na natureza da tradução que só existe na tradução não é por causa disso que a gente pode botar 10 horas de tradução no nosso dia de trabalho ainda mais agora está noite e sentar de ouro vamos aproveitar o verão vamos trabalhar até 9 da noite que tem sol não adianta depois da sexta hora o cérebro é porque eu falei assim chega uma hora que a cabeça pica quando a cabeça deu 15 laudas por dia por uma semana todo dia por uma semana funciona mas isso não pode ser o ritmo e assim 15 laudas já é uma loucura e qualquer pessoa qualquer editor vai ler 15 laudas 30 mole quando a gente começa a traduzir um livro a gente não faz a menor tudo bem quando você está lendo ali já o livro traduzido fazer a preparação revisão eu tenho dificuldade muito honestamente de fazer isso quando eu pego um livro novo para ler eu sou meio lenta eu demoro para entrar naquelas primeiras páginas elas ficam meio início de filme eu fico perdendo tá tudo bem eu só aceito e depois eu entro na história e aí o início de uma tradução muitas vezes acontece se é isso porque você não faz a menor ideia de onde está partindo você não sabe aquela história né então até você entender hoje quando a gente depois do terceiro livro do John Grisham a gente já conhece a voz dele então assim é muito fácil começar um livro dele mas o primeiro talvez que a gente fez já é meio você fica assim ah mas apesar de serem livros diferentes é tudo muito parecido mas então quando é um autor novo isso estou falando na ficção na ficção isso é mais fácil mas demora para você entender a linguagem a voz o que que e aí você começa e quando a gente mergulha mesmo no livro chega uma hora que você consegue até sacar você já sabe quais são os vícios do autor você fala pô mas esse cara que repete essa autora que repete isso toda hora ela comete isso aqui toda hora enfim então eu pelo menos fico super envolvida com os livros assim o último livro que eu traduzi eu ficava assim eu preciso trabalhar amanhã eu não aguentava mais trabalhar mas eu queria muito continuar para poder saber o que ia acontecer no resto do livro então é um ritmo diferente mesmo é uma pegada diferente pesa cansa e assim esteja sempre preparado para a entrevista no seu cronograma você não pode contar que você vai conseguir traduzir sei lá 10 laudas bonitinho 15, 12, 5, 3 que seja entendeu pode ser que você pegue eu já peguei trabalho assim que eu fiquei horas para resolver um número de páginas que às vezes eu faço de laudas que eu faço lá em 30 minutos em nenhuma hora e naquele dia eu fiquei lá caraca o dia inteiro para fazer aquilo ali mas eu me envolvo com o livro ali eu tenho tem todo um cuidado com aquele autor ali com quem está pedindo passar então isso é importante sim quem se divide entre dois trabalhos às vezes consegue usar um trabalho para relaxar um pouco a cabeça do outro vai alternando faz uma preparação faz algum outro trabalho que não tem nada a ver com isso vai alternando para tradução reflete a cabeça volta trabalha mais um pouco e quem tem um emprego oito horas por dia e chega em casa ainda vai traduzir alguma coisa à noite ou no final de semana da mesma forma que dobrar o número de horas que você trabalha não dobra a produtividade cortar pela metade também não garante exatamente metade da produtividade você pode ter menos porque todo esse momento de se acostumar com a linguagem do autor e tal existe muito no começo do livro e é um peso muito grande porque o preparador o revisor bem ou mal estão lendo um texto que já está pronto mas o tradutor está com a obrigação de construir aquele texto reconstruir em uma nova língua então isso é muito pesado e tem alguma coisa um pouco do dia a dia é o ritmo do dia do começar a leitura do engrenar do tele é o ritmo é óbvio que isso melhora ao longo do livro conforme você se familiariza com as peculiaridades do autor daquele trabalho mas tem um pouco do meu ritmo então assim a primeira meia hora uma hora não vão ser muito produtivas você vai produzir bem da segunda até a quarta até a quinta às vezes até a sexta depois vai cair de novo produtividade então quem estiver também enveredando por esse trabalho correr atrás conseguir um primeiro trabalho como editora já esteja ciente disso assim que a organização de tempo de trabalho de produtividade é muito importante e ela vai variar de acordo com a sua rotina vai variar de acordo com o trabalho também são muitas variáveis aí para equacionar e assumir a responsabilidade assim assumir o compromisso com responsabilidade sem correr risco legal a Bianca está fazendo uma pergunta o que vocês esperam dos editores quando eles te passam uma tradução qual tipo de direcionamento é essencial a gente já teve já teve trabalhos que a gente começou com direcionamento que foi por exemplo o romance de época do século XVIII na Inglaterra com cenas picantes que já é como já é um gênero que está circulando no mercado aí há uns 10 anos as editoras já tem o manual certinho sabe o que pode o que não pode sabe qual é a experiência dos leitores daquele livro daquela autora daquele autor na editora então esse direcionamento a gente espera quando encontra um trabalho desse tá mas por incrível que pareça independente do que a gente espere então mais do que um direcionamento o mais comum é a gente construir um diálogo então a gente vai notando as dificuldades e a gente vai passando para o editor ou a gente precisa conversar ao longo do trabalho ou numa primeira entrega para ter um feedback e dar sequência no restante do trabalho e naquela primeira parte que foi entregue o preparador se responsabiliza ou a gente vai deixando comentários e a gente não necessariamente tem o feedback mas toda a informação necessária para o editor tomar decisões está dada ao longo do livro o máximo que pode acontecer de ruim é ele ter que fazer substituições das soluções que a gente deu mas ele pelo menos tem aquilo documentado orientado os pontos mais difíceis mas assim isso varia muito de livro para livro é impressionante não é uma coisa tipo ó, cada trabalho é um trabalho diferente, único não por mais que tenham semelhanças o Grisham é um autor que tem uma voz parecida tem temáticas parecidas livro de coaching de negócios vão trabalhar com coisas parecidas mas é isso a gente faz um livro de coaching que o autor dá nome inventa termo para tudo e a gente faz um livro de coaching que os autores trabalham com isso sem fazer um grande problema então o nosso glossário termina com três páginas no outro o glossário não ocupa nenhuma página e são dois livros muito parecidos que estariam na mesma prateleira na livraria então assim a gente espera que as editoras deem o máximo de informação que elas têm mas não é comum que dê para adiantar tanta coisa do trabalho antes dele começar só quando é alguma coisa assim muito óbvia como livros de gênero que já estão muito já estão muito popularizados por exemplo ó, em termos mais práticos que não tem a ver com o conteúdo e tal né esses direcionamentos aí esse exemplo do livro lá do esse né que a gente falou das cenas picantes a gente sempre procura estabelecer é isso que o Bruno falou o máximo de diálogo com as editoras né e aí uma coisa que a gente faz que o Bruno mencionou agora e que a gente já tinha falado a gente trabalha eu não sei se eu sou muito chata com prazo uma coisa que a gente faz que facilita muito o cronograma e facilita muito respeitar os prazos é a gente divide né nem todo mundo trabalha nem todas as editoras trabalham assim a gente prefere receber o livro todo no final não faz a diferença sei lá pra preparação mas isso ajuda a gente isso até até eventualmente pra quando a gente vai atrasar sei lá a gente divide o livro em três partes geralmente aí a gente entrega a primeira e aí a gente tem algum imprevisto já aconteceu de a gente entregar a primeira às vezes até um diazinho antes e tal e aí na segunda parte a gente tem um imprevisto e a gente vai precisar atrasar é atrasar não é atrasar não é um mês não é atrasar coisa de três dias tá dois dias no máximo e aí quando a gente pede isso pra quando a gente entra em contato com a editora e assim gente não é pra entrar em contato com a editora no dia que você ia mandar o negócio você não mandou não tá é pra entrar antes né você percebe que vai dar ruim aí você vai lá e fala oi então eu acho que eu vou precisar de mais dois três dias a editora o editor ele tem a segurança de que você tá mandando alguma coisa pra ele entendeu que você não tá enrolando ele que você nem começou o livro tá pedindo aqui ah eu preciso de mais três dias aqui rapidinho hum não rola então o máximo de transparência assim eu acho que isso é e aí a gente trabalha assim e a gente tem tido isso das editoras com quem a gente trabalha assim isso tem sido legal e não é a boa que a gente tem conseguido manter um ritmo de trabalho com as editoras pra quem a gente fez um livro e aí a gente trabalha bem a gente entrega no prazo entende assim então o máximo de diálogo quem se organiza até nessa questão do atraso o seu organizado porque o emprego isso acontece o seu organizado permite que você informe com segurança peça com segurança se você são mais dois três ou quatro dias não é pedir mais um mais um mais um então a organização funciona até é isso saiu dos eixos teve um previsto tô doente acontece alguma coisa mas assim você sabe que em mais dois dias você termina aquilo e entrega isso é importante pra consolidar o diálogo com a editora também sem dúvida o quinto ponto é o seguinte a quinta dica dê valor do seu trabalho pra que ele seja valorizado saber o valor do seu trabalho fazer ele da melhor forma não é pra pedir ponte não ai dê o seu melhor não é isso não é tipo faça da melhor forma sabe faça o melhor possível não atrase fazer da melhor forma da segurança de que se acontecer alguma situação em que você se sentir mal você tem a segurança que você fez que você tava fazendo a sua parte entende então assim isso é essencial pra criar confiança né no que a gente tá fazendo né eu tô vendo assim aquela feminista que vai fazer vai falar mesmo na live tem um monte de mulher aqui a gente sabe que é difícil enquanto mulher é muito as coisas são muito mais difíceis sabe é muito mais difícil inclusive da gente ter segurança que a gente tá fazendo um bom trabalho eu tava aqui e tava assim ai Bruno tem muitas pessoas entrando aqui na sala será que a gente vai falar alguma coisa que se interesse eu tô acompanhando aqui tem 40 pessoas ainda aqui assim tem duas horas que a gente tá agarelando e ainda tem aqui uma galera ouvindo a gente falar então é difícil assim é difícil a gente olhar e falar assim não eu faço um bom trabalho e isso é super importante assim é super importante né isso tem retorno pode não ter retorno de pessoas que não são tão legais mas assim talvez a gente não queira trabalhar com pessoas que não são legais né às vezes a gente não pode escolher né porque a gente precisa pagar os boletos mas é isso assim a gente precisa é saber o valor do nosso trabalho sabe e fazer a nossa parte é isso é a Letícia tá perguntando já tem um tempo coitada ela tá esperando é que ela traduz currículos e se ela pode colocar é no currículo de tradutora dela a tradução de currículos ela pode traduzir o meu currículo porque ela não tá menor assim pra traduzir currículos mas eu posso não então acho que ela pode né deve gente olha só é a dica dica aqui que é a dica do curso hein para de fazer esses currículos de cinco páginas pelo amor de Deus faz um currículo de uma página resumido bonitinho entendeu que ninguém lê currículo de 200 páginas a pessoa bate o olho assim na primeira página se tudo que tá de interessante não estiver naquela página assim se for feio aquele assim no Word sabe aquele que você manda por e-mail você nem faz um PDF você só faz no Word não faz não e por mim pode colocar é eu esqueci de falar uma coisa na verdade eu falei que o primeiro livro que eu traduzi foi pra Senac que foi que foi um livro inteiro mas antes disso eu traduzi uma meia dúzia de artigos pra um catálogo de uma amostra de filme do CCBB era isso era uma tradução de sei lá 20 artigos botei no currículo botei lá porque já era o primeiro trabalho não importou que não fosse o livro inteiro que fosse um trecho mas já era alguma coisa porque é um trabalho tá sendo feito então assim não tem por que esconder não tem por que se constranger é pra falar mesmo que tem essa experiência enfim acho que tudo isso é válido pra ir construindo depois tendo a oportunidade de conversar com a editora você vai falar da sua experiência geral mas o trabalho vai chamar muito a atenção mas olha só tem uma coisa também que é o seguinte bom eu acabei de falar que eu era advogada né então assim o meu currículo é um negócio meio doido e aí você também tem que ter o bom senso de que assim eu comecei a trabalhar com 19 anos na loja do shopping isso não interessa né gente então assim saiba o que colocar no seu currículo também pra aquela vaga pra quando você tá se candidatando sabe seja esperto entendeu saiba condensar ali e colocar as coisas mais importantes pra aquela vaga que você quer também não adianta ficar querendo ai mas aí eu vou mostrar que eu trabalhei pouco pô mostra mostra o que você trabalhou bem né porque tem coisas que não são tão relevantes assim teve gente dizendo que ficaria mais duas horas com a gente eu fico feliz mas são 15 pra uma da manhã assim a gente tá passando o último último pergunta dá uma hora pra eu poder baixar a bola né eu tomei uma xícara e tô aqui mais uma pergunta vamos lá mais última pergunta então a Gabriela tá perguntando se vocês acham que é possível se vocês já fizeram a tradução de mais de um livro ao mesmo tempo eu vi essa pergunta a Denise Schittini fala que ela gosta de fazer isso porque ela descansa a Denise é tradutora de espanhol espanhol e português ela fala que ela gosta mas que ela precisa fazer de dois livros muito diferentes senão ela começa a embolar o estilo de um com o estilo do outro então ela fala que ela gosta porque ela cansou sei lá da administração e ai ela passa pro romance mas tem que ser dois livros diferentes senão ela começa a embolar a gente nunca trabalhou no mesmo dia em dois livros diferentes de forma de seguida e nem mesmo alternando dias a gente já teve dois livros rolando ao mesmo tempo mas a gente fazia uma semana duas de um ai depois dedicava outras duas semanas a outro e ia alternando então não foi uma experiência tão enlouquecedora quanto a da Denise de descansar a cabeça do romance com a administração não foi assim mas isso eu acho que é relevante independente da organização do trabalhar em duas coisas diferentes no mesmo dia a gente já conseguiu se organizar quando quis quando precisava quando não queria abrir mão do trabalho pra manter dois livros ao mesmo tempo óbvio que nós somos duas pessoas então a produtividade também era que era a quatro mãos ainda que a gente estivesse revisando o trabalho um do outro trabalhando em conjunto mas eu acho que fazer isso sozinho aí são outros os desafios são outras as limitações é o prazo que você tem se você é muito organizado mesmo né se você vai funcionar trabalhando quatro horas num dia num livro e quatro horas no outro se você não vai pegar risco no primeiro quando pegar o segundo vai pegar risco no segundo e vai ficar só desesperado e não saber o que fazer você vai descobrir que é um dia um livro um dia um outro às vezes o prazo de um não casa com a entrega do outro ou sei lá finalizando os dois na mesma semana às vezes a gente pegou um ano passado que foi feito assim a toque de caixa era um negócio muito doido que tinha que fazer em dois meses e a gente já tava com o outro rolando e aí a gente falou e agora o que faz para esse pra pegar o outro e tal então assim tem que ter muita organização e muita disposição mas é possível e a gente como trabalha junto a gente não cumpre prazo só com a editora a gente cumpre prazo um com o outro porque se eu atraso alguma coisa eu atraso o trabalho do Bruno e o contrário também então assim a gente também tem essa essa responsa assim é difícil mas dá pra fazer gente dá pra a Denise aí tá tirando férias fazendo dois não sabe o tempo então tá tudo bem eu acho que vai ficar tudo bem no final então Bruno e Roberta vocês acham assim que vale a pena assim alguém se especializar na tradução dessas línguas e é lógico que o mercado pinguês sempre vai ter mas é o que mais tem a tradução pinguês vocês acham que vale a pena se alguém se especializar numa língua mais exótica? eu acho que sempre vale mas eu não sei o quanto isso dá retorno aí eu realmente não sei eu também não faço ideia assim não sei como é que é a competitividade como é que é o volume de trabalho enfim disso tudo talvez tenha menos trabalho daí por isso seja mais restrito então assim sei lá já tem alguns é tão sei lá livro em inglês tem muita coisa né então sempre vai ter alguma coisa pra alguém pegar né agora em outras línguas isso pode já ter já tradutores certos né aí lança um livro daquela altura já vai pra mão daquele tradutor daquela tradutora né então eu acho que se você é só se você quer traduzir né trabalhar como tradutora você gosta de uma determinada língua que não é tão comum eu acho que vale porque sempre vale mas eu acho que é legal você ter uma outra que seja né talvez o inglês ou o espanhol alguma coisa que te permita ter mais trabalho né eu também não sei se você quer trabalhar só com isso né eu faria no caso eu faria o inglês e mais alguma dessas línguas diferentes entendeu ah eu acho que sim isso é válido eu acho que sim até porque é isso se você se torna uma boa tradutora você vai ser uma dessas que vai traduzir né que vai estar sempre no início da fila ali que vão sempre lembrar de você quando pensar em uma tradutora daquele idioma assim eu acho que isso é legal o preço da Lauda também é mais caro pra línguas exóticas né digamos assim até a tradução juramentada assim do inglês é oito reais é na última vez que eu fiz e do holandês era tipo quarenta reais ao alto eu sou casada com holandês né então eu tive que fazer um monte de papelado de holandês pra poder casar com ele aqui no Brasil pra ganhar uma fortuna mas tem tipo dois tradutores juramentados no Rio de Janeiro inteiro de holandês português é porque assim da mesma forma que o inglês vai ter mais trabalho vai ter muita gente competindo e assim e banaliza né desvaloriza o trabalho né não bem né eventualmente a gente tá falando que paga mais eu vi que eu vim comentando que paga mais né se vai tá falando também que é mais caro e tal e aí quando também tem muita oferta gente capitalismo é isso aí entendeu vai sempre impactar dessa oferta aí nessa demanda e eu acredito eu acredito que um bom tradutor acaba sendo um bom tradutor em todas as línguas tem um escritor e tradutor que é o Bernardo Eisenberg que ele traduz do inglês do francês do espanhol e do russo eu nunca li uma tradução dele do russo mas eu já li livros que ele traduziu do inglês do espanhol e do francês e todos os três eram muito bons assim eu não li as traduções brutas eu li os livros editados mas eram muito bons muito bons então eu consigo imaginar que ainda que as línguas tenham a gente falando de uma língua exótica como um polonês vai ter uma diferença brutal do inglês às vezes acha que não vai aproveitar mas todo esse exercício de aprender a conexão com o português a busca de soluções a construção de uma frase ele pode ser aproveitado de alguma forma então eu acho que é válido e que a experiência numa outra língua mais popular vai ajudar na língua mais exótica e vice-versa então acho que isso tem uma vantagem também legal galera queria agradecer a vocês todos vocês Bruno e Roberta principalmente por estar aqui galera muito obrigada por aguentar aí duas horas de live né? não acredito nem eu vou ter fé muito, muito obrigada queria lembrar pra vocês que quem tiver interesse no curso de tradução editorial o link está aqui novamente Bruno e Roberta as últimas palavras olha agora é o momento blogueira marqueteira olha só passar um curso vai ser muito bom mesmo não é brincadeira e vai ser muito legal porque isso faz a gente falar com segurança a gente sabe que tem outros cursos pode fazer outros cursos mas que no nosso curso se tem um diferencial é isso assim é a gente falar sobre tudo às vezes a gente é muito bom tradutor mas a gente não sabe se organizar e aí a gente acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer pra melhorar enfim e aí no curso a gente vai falar mais da nossa dinâmica de trabalho como a gente trabalha junto tipo contar os truques enfim todas as coisas que a gente faz pra otimizar contar as tretas as coisas que estão erradas e como a gente já já teve que nossa tem que fazer isso de novo enfim faça um curso vai ser muito legal e quem não puder fazer nessa turma vou ficar triste mas tudo bem façam na próxima turma que com certeza vai ter e muito obrigado gente pela audiência pela atenção eu gostei muito das perguntas essa interação foi muito boa vai ter esse momento de interação no curso também então assim fiquei muito feliz vai ser muito bom foi muito produtivo foi muito bacana só explicar um pouco da dinâmica do curso as aulas vão ser gravadas e outras ao vivo e aí as aulas gravadas a nossa ideia não é ficar tagarelando tipo durante uma hora entendeu porque aqui a gente já não bate papo e tal não sei o que funciona mas a gente quer fugir talvez de ficar sei lá muito tempo ali vendo a gente quer fazer vídeos mais curtos que possa a gente vai condensar as informações o máximo possível assim informação pra caramba que não vai dar pra acelerar o vídeo pra ver mais rápido sabe aqueles truques não vai precisar as aulas estão dividas por semana exatamente por isso assim porque tem semana que vão ter sei lá quatro vídeos entendeu mas são sempre vídeos de 20 minutos meia hora e tal então é assim o formato do curso é esse sim é a gente poder ter essas aulas gravadas e as aulas assim ao vivo vão ser aulas que vão depender da interação dos alunos assim né a ideia é que a gente consiga ir fazendo atividades a gente vai ter uma atividade vou dar spoiler mas a gente vai fazer uma atividade de tradução né esse texto que obviamente não vai ser um livro né é um texto mais curto a gente vai usar como modelo assim pra gente pensar tudo desde a produtividade o cronograma e fazer a tradução ao longo do curso então é isso assim é eu tava falando tudo isso pra dizer que o curso é muito bom e que vocês deveriam fazer gente obrigada mais uma vez pela presença obrigada a todo mundo um abraço beijos boa noite beijos tchau 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 tchau